Música Mais que o chefe do Estado concorda, o governo continua a suspender a atividade de artes marciais. Primeiro-ministro, Karel Sanano Guzman Hateten, o governo continua a suspender a atividade de artes marciais no rituais e a organização do balão se deu controle ao membro Sira-Hodiak. Também, o Partido Executivo vai criar competição para a atividade de artes marciais e artes marciais no rituais. Depois de colher, aproveito o nome do presidente do Rio de Janeiro que me aprova a resolução para prolongar a suspender a atividade de artes marciais no rituais. Lá hoje também a tu castiga, lá. A tu continua, continua. Também, se precisa no fato de situação de suspensão na linha, também. E a escola vai, aluno, semestre, vai, alta marcial, grupo Ida, vai com o professor, professores, pertence, vai, grupo Ida, vai com o aluno Sira, do aluno Sira, do grupo Sira, do grupo Sira, e do nome, aqui, a resolução, de nós, fala proibição, vai, mestre Sira, cá, eu falo em boa tirané, e eu falo em escola no lar. Mas bem, 60 dias, 6 meses, então, eu digo, é dia, não faz tudo. Enquanto, e o tempo não toma, se busca, influencia, motiva, artes tiranés, se terminara a arte, então, a competição, e o local da competição, Ida, vai, tudo. A gente tem até que walkeda, a gente tem que ir até, agora, o feto cirque, que, nessa aninha é um feto, né, vai, ali, o moço, hein, 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 hein. Vai, traz uma loga de medalha, a gente ainda, com o dedo, o nosso, deve ser amos, e também, ele muda a tua mentalidade, A gente não se informa, mas que se festado, ela concorda a suspensão se continua no Fatim, também o governo assaiou na resolução. A gente não se informa, mas não se informa, mas não se informa. A gente não se informa, mas o governo assaiou na resolução, estou duro.